Gente, eu vou fazer com vocês hoje a correção da atividade sobre as orações subordinadas e substantivas, completiva nominal, predicativa e apositiva, tá certo? Então, vamos lá. Questão 1 é para a gente classificar essas orações de acordo com completiva nominal, predicativa e apositiva. A gente vai verificar se é uma dessas três classificações. E tem A. O importante é que estejamos juntos e felizes. Aí nós temos aqui a oração principal, que é o importante é... Deixa eu voltar aqui. Pronto. O importante é... Aqui é a oração principal. Que estejamos juntos e felizes é a oração subordinada. E essa oração subordinada, ela vai se classificar como? Como uma oração predicativa. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês que a oração predicativa, ela ia funcionar como um predicativo do sujeito da oração principal? E que sempre essa oração predicativa, ela vem após o verbo ser. Está aqui o E que vem do verbo ser. E essa oração subordinada, ela está funcionando como um predicativo da oração principal. Então, ela vai ser predicativa, tá certo? Aqui, que estejamos juntos e felizes. E vocês vão escrever oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo bem? E tem B. O rapaz pensava repetidamente uma coisa, que precisava de silêncio. Essa daqui é muito simples, né? Expliquei para vocês que quando tivesse a presença dos dois pontos, a gente já sabia que ela seria o quê? A positiva. Que precisava de silêncio, será a oração subordinada, substantiva, a positiva. Ela está servindo como um apóstolo da oração principal. E tem C. Todos temos medo de que a doença nos atinja. Aí, eu tenho a oração principal, que é que todos temos medo de que a doença nos atinja. É a oração subordinada, substantiva. E aí, a gente vai descobrir agora a classificação dela. Notem que eu tenho a presença aqui de um substantivo abstrato, medo. E eu tenho também a presença de uma preposição de... Quando eu tenho a presença dessa preposição de... Junto com o substantivo abstrato, eu já sei que a minha oração, ela será o quê? Completiva nominal. Então, será a oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Certo? E tem D. O desejo dos pais é que os filhos sejam felizes. Aí, eu tenho novamente aqui... A oração principal é o desejo dos pais. E a oração subordinada é... É que os filhos sejam felizes. Novamente, eu tenho o verbo C, né? O E que vem do verbo C. E essa oração subordinada, ela está funcionando como um predicativo do sujeito da oração principal. Então, o item D será a oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Item E. Os professores enfatizam a importância de aprender. Agora, nós vamos... É aqui, ó. Os professores enfatizam aqui. Bem aqui, certo? Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Pronto. Aqui será a minha oração subordinada. A minha conjunção, ela vai estar implícita. Certo? Os professores enfatizam a importância de aprender. Bem aqui, a conjunção, ela vai estar implícita. Eu tenho aqui um substantivo abstrato. Aliás, a importância é um substantivo abstrato. E eu tenho o DI, que é uma preposição. Quando o DI está ligado a um substantivo abstrato, a gente já sabe que a oração, ela será completiva nominal. Então, essa oração de aprender será a chamada de oração subordinada, substantiva completiva nominal. Porque está completando o sentido de um substantivo abstrato. E por último, o item F nós temos. Não podemos negar um fato. Ricardo é mesmo muito engraçado. Essa aqui é muito simples, né? Novamente, a presença dos dois pontos. Quando eu tiver os dois pontos, a gente já sabe que a oração, ela vai ser o quê? A positiva, né? Essa oração aqui, não podemos negar um fato. Será a oração principal. Ricardo é muito engraçado. Será a oração subordinada, substantiva, a positiva. Ok? Então, vamos lá. Questão 2. A oração. Tenho a esperança de que João reencontre o bom caminho. Classifica-se como completiva nominal, predicativa ou a positiva. Então, vamos lá. E aí, eu tenho a oração principal, né? Que vocês já aprenderam, que é aqui. Deixa eu voltar pra ficar bem bonitinho. Pronto. Tenho a esperança de a oração principal. Porque aqui eu tenho a presença da conjunção que... E antes dela, eu tenho uma preposição. Então, a gente corta bem aí nesse meio. Aqui é a oração principal. E aqui, essa outra, de que João reencontre o bom caminho, será chamada de oração subordinada. Notem que eu tenho aqui a presença de um substantivo abstrato. Esperança é um substantivo abstrato. Por quê? Porque a esperança vai depender de alguém pra poder existir. E depois desse substantivo abstrato, eu tenho a presença de uma preposição, que é o de. E eu expliquei pra vocês que quando eu tiver substantivo abstrato ligado a uma preposição, a minha oração será chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, o item correto será o item A. Tá certo? Então, vamos lá. Questão 3. Qual das orações abaixo não tem a mesma classificação da oração seguinte? A verdade é que Murilo agia por interesse. Então, nós vamos achar a opção incorreta. Primeiro, a gente vai analisar a oração pra poder responder, né? A oração principal, ela é até aqui, né? A verdade é que Murilo agia por interesse será a minha oração subordinada. Essa oração subordinada, ela será chamada de predicativa. Por quê? Eu tenho a presença do verbo C, o E representando o verbo C. E que Murilo agia por interesse funciona como um predicativo do sujeito da oração anterior, da oração principal. Então, a gente vai ter que encontrar o item que tenha também, que não tenha, aliás, né? Essa classificação, que não seja predicativo. Aí, o item A tem. A sorte dele é que o cão estava amarrado. Aí, aqui a gente tem a oração principal. A sorte dele é. E nós temos a oração subordinada que é que o cão estava amarrado. Notem que eu tenho também a presença do verbo C, que é o E. E essa oração subordinada, ela também será predicativa, porque ela está funcionando como um predicativo do sujeito da oração anterior, tá bom? Bem, Ruth era quem mais reclamava. Aí, eu tenho aqui a oração principal. Deixa eu voltar aqui pra ficar bonitinho. Pronto. Ruth era quem mais reclamava. Ruth era é a oração principal. Eu tenho o era, que também é o verbo C. Era vem do verbo C. Quem mais reclamava é a oração subordinada. Como eu tenho o verbo C aí, e depois eu tenho a oração subordinada, que funciona como um predicado do sujeito, né? Quem mais reclamava é um predicado do sujeito, né? A característica da Ruth. Então, também será uma oração predicativa. Então, o item A e o item B estão corretos. E nós temos, por último, o item C, né? Que só pode ser o item C, ó. Tenho certeza que fiz um bom negócio. Eu tenho aqui a oração principal. Tenho certeza de que fiz um bom negócio. Será a oração subordinada. Certeza é um substantivo abstrato. E ligado a esse substantivo abstrato, eu tenho a preposição de. Então, quando eu tenho a preposição ligada a um substantivo abstrato, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, a resposta correta será o item C. Tudo bem?